Na madrugada desta terça-feira 13, os atores Duda Santos e Humberto Carrão, que interpretaram o casal Maria Santa e José Inocêncio na primeira fase de Renascer, da TV Globo, foram vistos aos beijos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, informa o jornal F5 da Folha de São Paulo. Segundo relatos da mídia, os atores se beijaram em um camarote no terceiro andar antes do galã desfilar pela mandeira. Logo em seguida, ele voltou ao local e recebeu um beijo e um abraço caloroso da artista, antes de serem vistos aos beijos, eles não assumiram o suposto afer. Enquanto o ator disse que está curtindo o carnaval e aproveitando a vida, a atriz garantiu que está focada no trabalho, de jeito nenhum. Não existe nada entre nós, afirmou ela.